O cantor, dançarino e ator de Hong Kong, William Chan, nome verdadeiro, Chan Whiteen, protagonista dos dramas The Legends of Zoo, The Love of Happiness, Edge to Happiness, The Mystic Nine, Lost Loving Times, Only Side, My Side Eat You, Age of Legends, The Dance of the Storm, Novo Holand Peer Eclipse. Em 2003, participou do New Talent Singing Awards e ganhou vários prêmios. Então, ele assinou com o Imperial Entertainment Group e começou a sua carreira de cantor, juntando-se ao grupo Zoom Boys em 2006. Com o fim do grupo, seguiu carreira solo em 2008, lançando seu primeiro álbum solo no mesmo ano. Desde então, lançou um total de 7 álbuns. Em 2009, ele fez a sua estreia no cinema, no thriller policial Overhead, um filme hongkonguês. Em 2013, William mudou gradativamente o foco da sua carreira para a China continental. O seu primeiro drama chinês foi The Four. E aí, você sabia disso? Comente se você achou interessante.